O Gol Sala Pro da semana é esse aqui do André Deco, goleiro do Cascavel. Aí o Deco vem pra batida! Que paulada em Deco! Recebeu o lateral, entrou pisando e tome! Do meio da rua um balaço no ângulo esquerdo do gol, sem chance pro João Paulo do Foz. Quem passou a toalha na cabeça ali ó, incrédulo com esse chute. Peraí, peraí, vamos ver de novo de onde foi esse golaço. Golaço do André Deco. Tá maluco? Esse gol do nosso querido Deco foi responsável pela reação do Cascavel contra o Foz, que começou perdendo, mas conseguiu buscar o empate. 3x3 pelo Grupo B da LNF 2020.